Oi gente, começa mais um vlog do Chá do 5 e hoje o Rafa está estreando o seu primeiro vlog Atendendo a pedidos, calma gente, eu tava um pouquinho ocupado, mas já tô por aqui E hoje a gente vai falar sobre dois temas, mas eu vou começar já de cara, né? A gente já fala do primeiro tema e depois a gente vai pro outro São os tópicos polêmicos dos últimos dias Isso, são os temas, as notícias mais comentadas da semana passada Hoje a gente vai falar sobre o casal, o tailandês e o alemão, que causou um frisson na internet Comentários super preconceituosos, horríveis Pelo amor de Deus, se o Marcel tivesse aqui ele ia dizer Gente, desliga o rec, né? Amor de Deus, porque não dá Tem umas coisas bizarras, quer ver? A gente deixou aqui na página do computador Gente, eu tô sem óculos, não tô enxergando direito Mas tinha aqui que falava assim Alguém tem o número do pai de santo Gente Olha o outro comentário Eu quero acreditar que ele só estava passando mal e o cara, Deus, o pegou na sua mão e disse que vai ficar tudo bem Gente, eu olho pra isso e eu falo Por quê? Por que tanto preconceito, né? Porque tanto inveja, tanto preconceito Tanto, sabe, a gente fala tanto no programa sobre o bom senso, sabe? Não, mas sabe o que é o mais engraçado? Essas pessoas que recriminam, que estão aqui recriminando São aquelas que não querem relacionamento sério E aí depois ficam cheias de recalque com o relacionamento de uma outra pessoa que está dando certo E o mais legal, eu gosto desse tipo de notícia E dessas pessoas que fogem do padrão Por quê? Porque ele é o afeminado Ele é o oriental Ele é a bichinha loira, magra Enfim, ele não segue esses padrões que as pessoas e que a sociedade de gays impõem De ser, por exemplo, musculoso, de ser a Barbie, de ser o bonitão Gente, a gente falou tanto disso, nosso programa de beleza, de tudo É tão subjetivo A gente tem que, acho que, parar um pouco, né? Essa história que a gente já comentou lá também Do lance de... O que você vê na internet As coisas estão muito, assim, mundiais, muito globalizadas Então, às vezes, as pessoas colocam uma imagem como aquela Aquilo significa beleza Pelo amor de Deus Ninguém é Deus Pra determinar algo, enfim Não, e aquela questão também Do vindo o preconceito tão estúpido Vindo do mundo gay Quer dizer, vindo de pessoas que já sofrem Sofrem preconceito o tempo todo Parece uma vingança, né? Eu sofro com a sociedade Já ouviu falar daquela história que o opressor é o oprimido? Sim É bem isso, é assim que acontece A pessoa sofre preconceito o tempo todo Por ser quem é E soltam comentários tão esdruxos Eu acredito Aí vem ninguém falar assim Ah, é brincadeira Ok Eu acho que brincadeira até pode ser Até pode ter Mas existe um limite de brincadeira, né? Tem, tem, pelo amor de Deus Sabe, a gente... Eu brinco, assim Paulo Gustavo sempre diz Pra não acumular funções Olha pra gente Tudo bem que ela é loura Maravilhosa e tudo mais Mas eu vejo o meu histórico, né, gente? Pequenininho Gay E nisso Talvez Não precisa comentar disso agora Tem a questão da HIV Então, tipo Gente, é tanta coisa Acho que eu perdi o meu dia Pra olhar pro outro E ficar apontando Coisas do oprimido É muito engraçado Porque a pessoa não vive a vida dela Ela vive a vida do outro, né? Tipo Faz questão de comentar a vida do outro E se sente mal Porque O que acontece? Ah, o cara O alemão é o bonitão E o outro Que namora um tailandês Que é afeminado Mas por quê? O que tem de errado nisso? Qual que é o problema? Esse é o gosto dele E se ele gosta E isso é muito comum a gente ver Na questão hétero, né? Assim, eu lembro de Isso também fica forte Quando Passa um Um cara Ainda mais hoje em dia O cara vai pra academia Não sei o que E a esposa às vezes mais gordinha E tudo E as pessoas apontam Tudo Gente, pelo amor de Deus Acredite, acredite Porque essa mulher Não perde o tempo dela Fazendo o que você faz na internet E isso ela consegue ganhar ele muito mais, tá? Beijo pra vocês E as pessoas usam a internet Pra expressar o que elas realmente são, né? Sim Então são preconceituosos São baixos São pessoas pobres de espírito Porque isso é de uma pobreza de espírito Que Deus que livre E agora E já até dando uma mudada, assim As pessoas também de internet Às vezes Justamente E pra esconder, né? As coisas Então falando em esconder Essa moda nova Ai meu Deus Gente Eu achei engraçado Segundo assunto da semana passada Segundo assunto da semana passada Ah, o que é esse negócio de mandjaina, gente? Mandjaina Você sabe o que é mandjaina? Vocês viram a mandjaina no Instagram? Se você não viu Entra lá no Instagram Joga a hashtag Mandjaina Você vai ver o que é a mandjaina Rafa, explica o que é a mandjaina Gente? Gente Você sabe, assim, você vai lá Tira a sua roupa, enfim, ou seja, você vai deixar as partes ali Esconde o que é a mandjaina, esconde o seu amiguinho lá Já sabe Já sabe A gente vai adorar a mandjaina de vocês E gente, hashtag Mangina, tá? Pra quem, né? Vamos lá, fica mais fácil Não pode perder E o que é uma modinha muito antiga, né, gente? Eu lembro das crianças, dos meninos, quando eram pequenos Iam lá, escondiam o piquezinho, assim Coindando a neve E aí, faziam, sabe? Pra brincar E virou moda na internet E agora virou o negócio da mandjaina Sabe fazer mandjaina, Rafa? Não Tô tranquila, tô tranquila Tô tranquila Obrigado Resumindo os dois temas Parem de ser preconceituados com a vida dos outros E se dividam na mandjaina Vai cuidar da sua vida Vai tirar uma foto de mandjaina e para de falar do namoro dos outros, meu filho Eu, hein, vai procurar o que fazer, né? Pelo amor de Deus Quando me insiste, procurar o que fazer também Porque tem uma das palavras aqui Né? Um beijo pra você Beijo Tchau